Quem é salguerense faz muito barulho! Já! Nunca foi solto e sempre foi macumba! O sonho virou realidade! Canta, lindinho! Avistei na subida da ladeira o paraíso Encarnado onde o fruto é coibido Desejo da luxúria cobiçada Vou gozar a nossa vaidosa liberdade Que julgam fora da realidade O absurdo é essencial Mordendo o outro lado da maçã Sete faces por atentação Entre o nome e o costume Meu lume seca toda a escuridão Vem, vem, vem! Sei que é de vidro esse seu telhado É muita subida pra pouco pecado Já põe o dedo pra mim Digo no pé Isso é puro medo de não ser quem é Ante o juízo final Na calmaria que precede o caos Com o céu de lobos e a falsa bonança Anunciam a tragédia da esperança Mas sem contar Quem espera sempre alcança o seu lugar Depois de tanto pão que o inimigo amassou Chegou a redenção que o profeta anunciou Vem, vem! Vem samba na barca da academia Onde pecar é persistido E proibir é proibido E o paraíso é Vermelho 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 sem juízo afinal Por você é um novo salveiro 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 É o inferno de final Não é o inferno de final Vermelho Vermelho sem juízo afinal Por você Salveiro Alapite É o inferno de final Amistê Amistê Na subida da bandeira o paraíso Vermelho Vem, vem cá na nossa Onde o presidente Onde o povo É o inferno Vem, vem! Desejou a nossa Vou é comissada Vamos pra A nossa vaivosa liberdade Dijurou fora da realidade O amisturro O amisturro é essencial Morrido, morrido Morrido, morrido Morrido em mal Amante A amastê Entre o louco e o costume Meu nome segue a toda escuridão Nem vem, nem vem Sempre é divino esse seu velhado É muita sordida pra volta do pecado Cê é bom do dedo pra mim Digo no pé Isso é por medo de não ser quem é Nem vem, nem vem Sempre é divino esse seu velhado É muita sordida pra volta do pecado Cê é bom do dedo pra mim Digo no pé Isso é por medo de não ser quem é Ante o juízo final Ante o juízo final A calmaria que precede o caos Por céu de lobos e a falsa bonança Anuncia a tragédia da esperança Mas sem contar Quem espera sempre alcança o seu lugar Depois, depois, tampão que o inimigo anunciou Chegou a rejeição que o profeta anunciou Vem samba Vem samba Na placa, na academia É agora É agora, é agora, é verdade É agora, salveio Sai do chão Meu paraíso é vermelho Vermelho sem juízo afinal Por você, eu vou com o salqueiro Salqueiro, meu inferno divinal Meu paraíso é vermelho O sonho virou realidade Vermelho sem juízo afinal Eu vou com o seu salqueiro Salqueiro, meu inferno divinal Avistei nas subidas da madeira O paraíso Meu salqueiro Salqueiro, meu corrão amado O sonho virou realidade